Chega pra cá, meu povo, que tá no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor. É quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, está começando o Bom Dia Produtor com a imagem de Imperatriz do Maranhão. Você vê aí na sua tela, nesse momento, céu claro, o dia começando com a mínima de 20 graus e a previsão é a abertura de sol no período da tarde, porém com muitas nuvens. O céu vai permanecer parcialmente nublado no período da tarde. Agora de manhã você vê aí bem aberto e não tem previsão de chuva. A máxima deve atingir os 36 graus. É com essa imagem bonita que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor. E é claro que você já sabe, cotação, bons negócios, as melhores e principais informações do agro, é só agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear São 8 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia pra você que está chegando aqui na nossa programação. Lembrando que o Bom Dia Produtor está sendo transmitido ao vivo pelo portal sba1.com e também pelo Facebook. De repente você não consegue sentar na frente da televisão para assistir o programa, mas de onde estiver com conexão de internet você assiste a nossa programação. Nós começamos hoje com destaques da capital federal, trazendo informações sobre a entrada do diesel russo no país que estão disparando. Os detalhes com Flávia Rabelo. Flávia, bom dia pra você. Olá, bom dia, boa quinta-feira a todos. A entrada de diesel russo no Brasil com preços baixos é circunstancial e a gestão da Petrobras segue com a estratégia de elevar o emprego de suas refinarias ao máximo para atender o crescente consumo, disse o presidente da petroleira Jean Paul Prats. Em junho, o Brasil aumentou em 12,5% a importação total de diesel para 1,8 bilhão de litros, segundo dados de analistas e do governo brasileiro, após terem recuado na comparação anual em abril e maio. Já a participação russa no total importado havia caído em maio para 47,6% após atingir 56% em abril, segundo a Arcos. De um modo geral, para Prats, o diesel russo está entrando aqui, compra quem quiser. Se está barato, bom para o Brasil também, disse em entrevista a Reuters. De Brasília, Flávia Rabelo. E continua em Goiás a colheita do milho safrinha. O atraso no plantio não atrapalhou a produtividade e o Estado deve ter recorde de produção de grãos. Isso de acordo com o último levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A repórter Ana Paula Bellini traz as informações. É na região sudoeste do estado que a colheita do milho safrinha está mais avançada. Mais de 20% das lavouras já foram colhidas. O município de Jataí, que está entre os 10 principais produtores de milho do Brasil, tem uma área superior a 215 mil hectares semeados na segunda safra. A produção anual é de quase 1,5 milhão de toneladas. O bom desempenho da produtividade aumentou a expectativa de produção do estado de 10 para 11,6 milhões de toneladas, de acordo com o último levantamento da Conab. A nova estimativa da Conab coloca Goiás como o terceiro maior produtor de grãos do país. Pela primeira vez o estado deve ultrapassar 30 milhões de toneladas de grãos. E foi o milho que teve a maior projeção de crescimento de 18% em relação ao ciclo anterior. O que a gente tem percebido é um aumento na produção sem que haja um aumento na área plantada. Então isso significa a efetividade, a eficiência e o aumento em produtividade sem que isso signifique o aumento de novas áreas. A nossa expectativa para essa safrinha são as mais positivas possíveis com relação à produção. Todos os fatores climáticos foram extremamente favoráveis e a nossa expectativa é que mais uma vez o estado de Goiás apresente um recorde de produção que está estimado com relação ao milho em aproximadamente 11 milhões de toneladas e a soja a aproximadamente 17 milhões de toneladas. A média de produtividade do milho safrinha em Goiás é de 105 sacas por hectare. O recorde na produção animou os produtores, mas ainda há preocupação com o armazenamento e logística, já que boa parte da soja colhida ainda está nos silos e armazéns. Existe toda uma preocupação com relação à armazenagem. O estado tem apresentado sucessivos recordes de produção, entretanto a capacidade de armazenamento não tem acompanhado no mesmo ritmo de crescimento da produção. Então para isso o governo do estado de Goiás tem trabalhado de maneira sinérgica com o governo federal buscando linhas de incentivo para crédito para novos armazéns. O governo federal também tem essa preocupação para estabelecer políticas públicas de incentivo, principalmente através de linhas de crédito específicas para investimentos na parte de armazenagem. Goiás continua sendo o principal e maior produtor de girassol do país. A colheita foi finalizada aqui no estado e a expectativa é uma produção de 48 mil toneladas. De Goiânia, Ana Paula Bellini. A conta de energia elétrica de julho permanece sem cobrança extra com a bandeira tarifária verde, segundo determinação da ANEL, mas as tarifas devem ter reajustes em breve. A previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica é que a bandeira verde seja mantida até o final deste ano. No entanto, os consumidores devem se preparar para um reajuste na conta de luz nos próximos meses. A ANEL autorizou novas tarifas de transmissão de energia elétrica e o aumento na receita das distribuidoras. O reajuste será anual na data de aniversário do contrato de concessão de cada concessionária. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o reajuste está previsto para setembro. A previsão é que o impacto médio na conta de luz dos consumidores seja de 2,35%. De Campo Grande, Caile Rodrigues. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. Confira as informações com o leiloeiro rural Gabriel Borges. E na programação touros da semana, a bateria girolando para você. Realmente você pode nos acompanhar, além da grade de programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, você pode ir para as mídias digitais e nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Facebook. Mas vamos parar de conversa fiada, vamos trazer touros na tela, que é importante, né? Vamos trazer aqui, ó. Dá uma olhada nesse primeiro reprodutor que nós temos aqui, que é o Grande Honorato. Bateria capa preta. Dá uma olhada no touro para você que é do criatório leiteiro. Para você que tem o núcleo de leiteiras na propriedade para fazer despesa, um touro que chama muita atenção pelo biotipo. Quer trazer um touro mais claro? Bambu tropical. Dá uma olhada na máquina que é esse touro. Um touro que vem bem pigmentado também, traz a mancha preta. Um touro que é adaptado, então é mais uma oportunidade para você. Eros Florindonato. Outra máquina, um touro café, também de muita produtividade. E lembrando que essa bateria inteirinha, cinco touros girolando especiais para você. Imperor Bolton, Santa Luzia. Trabalho muito bem feito. Dá uma olhada. Um touro que vai te produzir animais. Você já pensou aquela leiteira mora, bonita? Dá uma olhada nesse touro. E vamos encerrar a bateria girolando com o Jacoba Master, que é um touro também campeão de venda de doses aqui no Genética BR. Então, meu amigo, lembra da nossa regrinha de ouro da Ação Touros da Semana? Qual é a regrinha de ouro, Gabriel? É muito simples. Mínimo de 200 doses tem que ser a sua compra para ganhar os grandes descontos e máximo de 100 doses por touro. Acompanhe a nossa programação. Participe do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67992647810. Novo número para você, viu? 992647810. É a partir de agora, nesse WhatsApp, que você vai entrar em contato com a nossa programação. Vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco volto com o Júlio na Fazenda, quarta semana montando a Calidá, que está terminando hoje à noite, com um mega leilão aqui pelas lentes do SBA. São bons negócios e é claro que você não vai perder. Até já! Bom dia, produtor, está de volta e está terminando hoje o Júlio na Fazenda, quarta semana montando a Calidá. A gente vai saber mais detalhes a partir de agora com a Adriana Edvald, que já aparece aqui na tela. Meu amigo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia a você, Vinícius. Bom dia a toda a sua audiência. Bom dia a todos que estão nos acompanhando dentro do Bom Dia, produtor, dessa manhã interessante, onde você fará bons investimentos e bons negócios. Hoje à noite, a partir das 20 horas, você é o nosso convidado e nós estaremos pelo Agrocanal, colocando à venda uma torama montana. Nós tínhamos machos e fêmeas. As fêmeas foram liquidadas e hoje à noite somente machos. Vão à venda em 30 parcelas. Hoje é o dia de apartar os homens dos meninos. Um evento sensacional com transmissão do Agrocanal. Não estou sozinho, está aqui ao meu lado, meu amigo, o Irley, mais conhecido como Mineiro, para reforçar o convite e chamar os amigos para hoje à noite. Você não pode perder uma torama ímpar com frete facilitado para todo o Brasil. Mineiro, bom dia. É uma satisfação imensa estarmos juntos. Bom dia a todos vocês. Bom dia, pecuarista que nos acompanha. Muito obrigado desde já pela audiência, desde o começo da semana, desde segunda-feira. E obrigado aos investidores, né? Aos investidores que adquiriram já touros montanas, adquiriram as fêmeas, liquidou as fêmeas aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia, pessoal da Connect Leilões, que está conosco também durante todos esses eventos que a Calidade Genética promove. Então é isso, o Adriano falou hoje, eu reforço o convite. Logo mais à tarde estaremos com o leilão da Calidade Genética do Montana. Apenas aqueles reprodutores que ainda não foram comercializados, Adriano. Mas, ó, foram reservados alguns touros que eu vou te falar um negócio, hein? Se não colocar vaselino neles, eles não passam lá no tronco, não. Não passa, não passa. Coloca o lote 55 na tela para mim, por favor. Só para vocês verem como é que eu estou falando. Só para você ter uma ideia do que nós vamos apresentar hoje à noite, coloca o lote 55 e aí prepara aquela. Pode colocar o 55 na tela. Esse lote, põe o lote na tela para mim, por favor, exatamente. É esse aí, lote 55. Esse tour, ele é diferente. É o quartudo que nós vamos vender hoje à noite. É um deles que estarão à disposição do mercado. Então vale a pena você fazer os seus investimentos. Mas antes de começarmos a falar desses touros e apresentar e reforçar o convite, eu quero te convidar para acompanharmos juntos uma matéria muito bem elaborada pelo meu amigo Daniel de Paula, onde ele retrata o trabalho do Montana Calidade, colocando e mostrando para você todas as ferramentas disponíveis no mercado. Elas são inseridas na qualidade genética. Veja a matéria e nós voltamos em seguida para reforçarmos o convite. Um melhoramento genético que começou dentro de um programa e nunca mais parou de evoluir. Assim se apresenta um evento que vai dar acesso a esse histórico produtivo em 60 touros e 20 novilhas prenhas da Semana Montana Calidade, que de 17 a 20 de julho vende a preço fixo e leilão, o melhor do criatório líder de um sumário reconhecido como grande fonte de ferramenta para descomplicar e agregar valor ao cruzamento industrial a pasto. Tudo isso com transmissão do Canal do Boi e AgroCanal. A Calidade, que é uma das fundadoras do programa Montana, além das exigências do programa, ela tem exigências complementares. Nós falamos pesquisa de puberdade dos animais, buscando animais que possam estar produzindo sêmeas ou fêmeas que possam estar empreendendo mais cedo. A gente considera isso um ganho real efetivamente na pecuária, cuja margem é um pouco apertada. E buscamos outras informações, como a conversão alimentar. Então, para nós, os melhores animais são os animais mais equilibrados, mas que possam me trazer diversas vantagens dentro do meu plantel. Equilíbrio com destaque em todas as características. Mas com ênfase nas que pagam com mais sobras as contas da pecuária, como a eficiência alimentar, medida aqui de forma pioneira, eletronicamente, com alta tecnologia e precisão. Nós fizemos uma avaliação com a Intergado muito interessante. Nos cinco primeiros anos de teste de conversão alimentar, no quinto ano, meus animais estavam comendo 10% a menos do que a primeira geração que entrou. Então, essa utilização de touro, os melhoradores, características objetivas para o seu rebanho, eles trazem isso e eles dão esse retorno. Aqui, vocês estão vendo animais com destaque para acabamento, destaque para precocidade sexual, destaque para conversão alimentar. E a gente busca o que é de melhor. Além da avaliação de carcaça, a ultrassonografia testicular ajudou na consolidação da precocidade sexual desse rebanho. A qualidade genética é uma das pioneiras na pesquisa e utilização de touros que tiveram sua descoberta da puberdade, ou seja, produzindo sêmen antes do ano. A nossa safra de 2021, essa que vai à venda, mais de 50% dos animais produziram sêmen viável a menos de um ano de idade. Isso é a comprovação do trabalho realizado. Esse é um objetivo nosso. Às vezes você vai desafiar uma fêmea e você está usando um macho que não é precoce, você está tirando da cria essa vantagem genética que você tem. Então, nós buscamos e desafiamos touro. Hoje, o nosso rebanho, praticamente, as nossas crias que vão nascer em 2023, elas 100% são filhos de reprodutores que produziram sêmen muito cedo. E eu entendo que isso é um ganho genético que você incorpora no seu rebanho. A confiabilidade que a qualidade genética vem colocando com os seus clientes a campo é resultado, realmente, dessa seleção, Daniel. A precocidade sexual, outras avaliações, é o que nos dá essa segurança desse pacote de tecnologias. E a semente é o touro. Então, o touro é a ferramenta para fazer esse cruzamento aqui a campo e entregar essa bezerrada que vai pesada para você na desmama. Opa, peraí! Mas tem coisa também muito importante em tudo que um touro como esse pode deixar na fazenda. Quem viu uma tourama jovem, tão pronta como essa que está à sua disposição, deve pensar, mas de onde vem essa tourama? Não nasceu assim? Pronto! Não, não. Foi construído ao longo dos anos através da seleção de uma base muito forte. As irmãs deles já foram classificadas para continuar este melhoramento que nunca parou na qualidade. As mães deles começaram cedo e vão até mais tarde produzindo. Ou seja, o que vem de tanto uso de tecnologia e do embasamento científico na construção desse rebanho vai fazer o mesmo na casa de quem investir nessa genética. Para nós, as fêmeas são tão importantes ou mais até do que os machos, porque são a base das próximas gerações. As irmãs desses indivíduos, uma grande maioria, 74%, está preenha na fazenda. O resto, já houve um abate das irmãs deles a campo, completamente a campo. Nós obtivemos 15 arrobas e meia de peso médio e conseguimos uma bonificação máxima no programa 1953. Agora, isso aqui nada mais é do que o espelho que a gente está fazendo na fazenda com fêmeas desse mesmo calibre, dessa mesma força genética. E essa melhoria não é simplesmente para tentar ofertar para os nossos clientes. É para poder incorporar no meu rebanho, no meu rebanho de matriz. Eu só vou ser vendedor de genética se eu efetivamente tiver um baita rebanho dentro de casa. E aqui nós vamos ofertar para os nossos clientes o que a gente tem de melhor. Nós não vamos guardar. E é por isso tudo que não dá para perder a chance de investir nessa ferramenta segura de produzir com sustentabilidade através dos 60 touros e 20 novilhas prenhas que estão na semana montando a qualidade com a organização da Conecte Leilões. A partir do dia 17, com venda a preço fixo no canal do Boi, terminando no dia 20 de julho, quinta-feira, 8 da noite, pelo Agrocanal, com um leilão especial do melhor dessa genética de resultados. É, meus amigos, é isso aí que nós acabamos de apresentar. Essa foi uma síntese do trabalho da qualidade genética do Montana Calidad. Montana com altos índices à disposição do mercado, momento favorável para o investidor, para o comprador. Nós fomos para a matéria com o lote 55. Pode regressar. Coloca o lote 55 na tela para nós, por favor. Hoje à noite é o leilão, a partir das 20 horas, pelo horário de Brasília, com transmissão pelo Agrocanal, através da Sky também, você poderá acompanhar. Então, esse é um dos destaques do nosso trabalho. É um touro que não poderá, de forma alguma, sair do grupo Montana. É um touro que tem que ser coletado, um touro que tem que ser usado massivamente, né? Um touro que é superior para gordura, que é superior para a área de Odilombo. Vai com índice Montana de 14,61. Esse é o quartudo. Um touro que caminha com esse peso todo, que ele vai com 800 quilos, caminha igual um bezerro, tem que pôr sentido nesse produtor. Quando nós fizemos o dia de campo no sábado agora, todo mundo acompanhando. Esse touro passava para lá, passava para cá, olhar fixo nele. Então, vale a pena o investimento. Hoje à noite, a partir das 20 horas, o amigo não pode perder. Vamos trabalhar em 30 parcelas, meu amigo mineiro. O preço, é lógico, é o mercado que vai determinar isso, essa licitação, o mercado que determina, porque é leilão. Então, vamos trabalhar em 30 parcelas e o frete é grátis, nós vamos entregar no Brasil inteiro. Mas, salientando, Adriano, o momento que o mercado da pecuária está passando, né? Para nós pecuaristas aí, criadores, não é muito favorável, mas agora é a hora de fazer o investimento. Ah, agora é a hora do comprador, né? Agora, o doutor Agel comentou, né? Durante toda a semana, que tem um amigo dele, um colega, que está renovando a torada tudo. Está aproveitando o momento. Renovando a torada tudo. Exatamente, está aproveitando o momento. Renovando a genética, refrescando cada vez mais, assim, a produtividade do seu rebanho, comprando animais avaliados, e o Montana da Calidade é avaliado, ele tem avaliação de carcaça, através de ultrassinografia, ele tem avaliação testicular para precocidade sexual, através de ultrassinografia também. A mais alta tecnologia, hoje, para reprodução, o Montana faz, que é a FIV, fertilização in vitro. Outra avaliação, eficiência alimentar através dos coxos eletrônicos. Então, nós identificamos animais que consomem menos e convertem mais em peso, convertem mais em carne. Outra avaliação, a genômica. Então, são 100% genotipados esses animais. E outra que nós não podemos deixar de passar, todos os animais são seipados. O que é o SEIP? Certificado Especial de Identificação e Produção, que é um chancelado pelo Ministério da Agricultura. Então, os animais, realmente, somente aqueles que são para ser comercializados como toda a raça Montana. Então, você não pode ficar de fora dessa. Tá bom? Então, vem participar conosco. O frete é por conta da qualidade genética, não é por questão de frete que você vai deixar de fazer investimento, não é por questão também de condições de pagamento que você vai deixar de fazer investimento. Tem condição para desconto de 10% de pagamento à vista. Então, vai funcionar como os modos do leilão tradicional. E quem vai estar no martelo? Adriano Edivaldo. Maravilha. Está dado o recado. Vamos fazer o seguinte. Vamos ao lote 51. Lembrando que o nosso leilão hoje, nós temos um pouco mais de 40 lotes. O leilão será um leilão ágil, rápido. Então, pouco mais de 40 lotes. Vale a pena você já, se não é cadastrado junto à Connect Leilões, faça o seu cadastro com antecedência. Pode colocar o lote 51 na tela para nós, por favor. É outro touro interessante que nós vamos mostrar, que é destaque do nosso trabalho para hoje à noite. Então, mostramos o lote 55. Agora, vamos mostrar o lote 51. É outro touro que é destaque do trabalho também. Então, nós vamos mostrando animais pesados, animais que são destacados dentro do nosso trabalho, animais que vêm com carne negativa. O lote 51, por exemplo, é esse que aparece na tela. Nós vamos com carne negativa para esse filho do nostauro, da calidade. garrote que vai com 720 quilos, 720 quilos e muito jovem, né? Tem toda a vida reprodutiva pela frente, não fechou nem dois anos ainda, está com 23 meses. E é irmão de pai do lote anterior, do lote 52. Então, para você ver que a genética realmente que o touro nostauro está entregando, está depositando nos seus progênios, é realmente efetiva. É isso aí. E hoje à noite, quem é do Grupo Montana sabe muito bem do que eu estou falando. Tem muita gente do Grupo Montana que participaram do Dia de Campo, vieram acompanhar, vieram ver o Dia de Campo para ter certeza do que nós vamos apresentar. Então, tem que pôr sentido, tem que pôr sentido, meu amigo de todo o Brasil, o investimento sensacional que nós vamos hoje à noite, a partir das 20 horas você não pode perder. Esse é o lote número 51. Aí é o seguinte, o meu amigo mineiro, tem o 51, tem o 48, que é destaque do nosso trabalho também. Nós mostramos o lote 55. Estamos aqui reforçando o convite para hoje à noite. Hoje à noite é o leilão, a partir das 20 horas. Hoje nós vamos apartar os homens e os meninos, mas as condições do frete nós vamos estender. Então, nós temos o frete, nós temos a condição de pagamento em 30 parcelas, uma comissão de 8% por intermediação de negociação. Eu acho que fica favorável para o comprador. Mostramos três touros acima de 700 quilos. E eu quero mostrar mais um. Então, mostra mais um. 48. Já foi? Vamos mostrar o 48. Já foi? Não, foi ainda não. 48 não foi não? Não, vamos mostrar ele agora. Traz ele para nós, por gentileza. 750 quilos o 48. É outra marreta, viu, mineiro? Além disso, peso ao nascer negativo, que são as avaliações que ele passa por conosco aqui. Peso ao nascer negativo, EGS, que é a espessura de gordura subcutânea e área de olho de lombo, que é através de medida, através de ultrassom de carcaça e marmoreio também, que dá qualidade de suculência. É um animal extremamente, muito bem avaliado para a produção de carcaça. Precoce, além disso, um animal que é para carcaça negativa, consome menos e converte mais. É um animal que coloca aí 20 quilos a mais do que o grupo de contemporâneos ao sobreano. É filho do lesco. Esse sim é o irmão do 55, Adriano. Esse sim é o irmão do 55. Olha que máquina, olha que marreta desse animal aí. É a hora de fazer investimento. Então, prepara, já pega o caderninho, pega aquela caderneta, anota os lotes que nós estamos apresentando para vocês aqui, porque esses são os destaques do leilão. Esses são touros para serem contratados por centrais. E aí a gente pode intermediar, claro, uma negociação com a central, para você, pecuarista, que está em 100% à venda desses animais aí, para você comercializar, mandar esse touro para a central e ganhar royalties em cima desse touro aí, no Brasil inteiro, e ter esse touro no seu passo. Então, é a grande oportunidade. O que é que é isso, cara? Que elefante esse touro aí. Grande. Grande, bonito, dócil, calmo, tranquilo. Esse é o lote 48 que nós queríamos fazer questão de apresentar. Reforçando mais uma vez o convite, você não pode perder, será hoje à noite com transmissão pelo Agrocanal. E o Agrocanal, a partir das 21 horas, pelo horário de Brasília, nós estaremos pela Sky. O canal da Sky é 161, né? 161. 161 nós estaremos pela Sky. E o YouTube também nós estaremos pelo canal da Connect, leilões no YouTube. Então, vai ter hoje, você não tem desculpa para perder esse grande evento, esse maravilhoso evento, que vai reunir Connect, leilões, calidade genética, Adriano Edivaldo, doutor Argel. Vai ser uma noite muito favorável para ótimos negócios. Noite favorável para ótimos negócios, para bons investimentos. Então, valerá muito a pena. Aí, eu quero mostrar ainda para os amigos, pode mostrar o lote de número 58 também. Nós estamos caminhando para a finalização da nossa apresentação, porque nós vamos fazer só um convite agora de manhã, né? Esse aí pode mostrar o... Ah, isso. Exatamente. Eu falei o 58, é um touro pesando quase 700 quilos também, com 39 de bola. Negativo para peso ao nascimento, é um touro de uma cor diferenciada, é osco, né? Eu chamo de amarelo ou caramelo. Um touro também interessante, que nós vamos mostrar, que estará à venda hoje à noite, a partir das 20 horas. Eu estou falando a partir das 20 horas, então, vamos começar o nosso bate-papo. A partir das 21 horas, nós estaremos pela Sky, e o amigo de todo o Brasil poderá acompanhar-nos através do AgroCanal, e também através dos canais que a Connect Leilões disponibiliza para você acompanhar, através do canal no YouTube, você pode ficar à vontade. Nós estaremos enviando o link, toda a equipe comercial da Connect Leilões estará enviando o link para você. Nós vamos alcançar você, aonde você estiver, nós o alcançaremos, através da internet. Qualquer lugar do planeta que você estiver, nós vamos te alcançar, porque aonde não chega a internet, agora tem aquela anteninha da Elon Musk, que educa todo mundo, né? Não, o Iquara é diferente, eu sou fã dele mesmo, ele é diferente, né? Põe sentido lá, o lote 58. Traz o outro lote aí, Adriano, para a gente finalizar essa apresentação logo de manhã, 42. 42 para finalizarmos a nossa apresentação, pode trazer e põe na tela para nós, por favor, o lote de número 42. Outro touro pesando mais de 700 quilos, 716 quilos, outro touro que eu sou fã demais dele, porque ele é mocho e super precoce. Oh! Aí, 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 chegou para educar, então. Chegou para educar. Dois pés na porta, olha o posteriorzão dele avantajado. Mas aí, a carne de primeira, de fora a fora, até no pescoço tem carne de primeira, viu? Tranquilamente, o Montana se enquadra no programa 1953 do JBS, né? Então, você tem a condição de agregar mais valores ainda no cruzamento desses, oriundo do Montana. Na hora que você for vender, você pode conseguir bonificações. As fêmeas, inclusive, entram num pacote de 8% a mais no preço da rouba e, além disso, você ganha a rouba de boi. Então, você pega a rouba de boi, além da rouba de boi, você pega mais uma bonificação de 10%. E aí, quero só salientar para quem está nos acompanhando, que os irmãos desses touros aí, que não passaram no andrológico, não passaram no crivo de seleção, de avaliação da qualidade genética, Adriano, foram abatidos. Foram para o Chile, foram para o Egito. Com 60% de rendimento. Com 60% de rendimento, com 22 meses e 24 a rouba. É isso que nós estamos falando, meu amigo. É precocidade. Quem gosta de ganhar dinheiro, quem gosta de colocar um dinheiro a mais, um dividendo a mais... Fazia tempo que eu não usava essa palavra, dividendo. Quando eu fazia terceira, sério, eu via... Faz tempo, então, hein? Memória boa. Aí é o seguinte, né? Então, quem quer colocar uma grana a mais no bolso, cash, tem que ficar ligado e aproveitar essas oportunidades que são propostas. Hoje, a partir das 20 horas, você é o nosso convidado especial. Vale muito a pena você fazer o investimento. Então, é isso aí. Reforçamos o convite, né? Reforçamos o convite para os amigos de todo o Brasil. Mais uma vez, lembrando que nós estaremos a partir das 17 horas, nós já estaremos à disposição do mercado já aqui, a postos, né? 17 horas, horário Mato Grosso do Sul, 18 horas, horário de Brasília, onde nós já começaremos a movimentação para darmos início ao leilão. E toda a equipe da Conex Leilões estará a postos lá em Londrina, atendendo você e comunicando você da qualidade que nós vamos ofertar hoje à noite. É isso mesmo, Adriano. Hoje, o Adriano, desde o ano, falou assim, não, Mineiro, vamos lá, vamos mostrar o que nós temos aí, que vai ser o destaque do leilão, passar realmente só aquele melzinho na boca para deixar o gostinho para mais tarde. E foi realmente apresentado o que temos de melhor. A qualidade genética não reserva um animal dessa geração, porque a qualidade genética oferta realmente 100% para vocês. E por que nós fazemos isso? Porque nós trabalhamos com FIVA em larga escala e nós temos essa capacidade de entregar soluções e a escolha lucrativa para o cruzamento industrial para a sua propriedade. Então, muito obrigado pela audiência, nós nos encontramos mais tarde, se prepare, anotou aí na caderneta? Fique ligado, que mais tarde pode chegar o lance e o touro vai ser seu. Maravilha, é isso aí. Um abraço a todos, nós voltaremos logo no início da noite e aí nós voltaremos em definitivo pelo Agrocanal para que você... teremos uma chamada antes pelo Canal do Boi e depois nós voltaremos pelo Agrocanal em definitivo onde você terá oportunidade de bons negócios. Beleza? Então é isso aí, qualidade sensacional, mostramos alguns reprodutores que estarão à disposição do mercado, são destaques do nosso trabalho, mas aí é o seguinte... Fêmea não vai ter, quero ressaltar mais uma vez, as fêmeas já foram comercializadas, mas é aquele que a gente sempre falou durante a semana, quem chega cedo bebe água limpa. E bebe no raso. Bebeu no raso, e aí já adquiriu, já levou, não interessei, gostei, quero entrar no projeto, mas retou tudo. Maravilha! É isso aí, gente, um abraço a todos, estamos juntos e logo mais no início da noite nós estaremos à disposição do mercado. Até lá, tchau, tchau! Valeu, obrigado pela participação de vocês, bons negócios aqui pelas lentes do Canal do Boi, você tem mais informações acessando o portal sba1.com. E olha só, nós vamos conhecer agora o Laboratório de Geotecnologia Aplicada em Agricultura e Floresta da Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Sinop. É ligado ao curso de Geografia, que é responsável pelo desenvolvimento do SojaMaps, uma plataforma que permite executar pesquisas científicas com o uso de tecnologias como o sensoriamento remoto orbital para mapear áreas de soja por imagens de satélites. Paul Giro Pacheco traz os detalhes. O uso de ferramentas e sistemas que utilizam a inteligência artificial já é uma realidade no campo. Esse movimento tende a crescer nos próximos anos, uma vez que essas soluções já se mostraram eficazes. A plataforma SojaMaps é um exemplo disso. Ela tem por objetivo conhecer as áreas com a cultura da soja por todo o território brasileiro e detalhadamente o estado de Mato Grosso. Ele é gerado no Laboratório GAAF, Geotecnologia Aplicada em Agricultura e Floresta da Unemate de Sinop. O SojaMaps permite que o usuário interaja com os dados das áreas cultivadas com a cultura da soja e verifique se a saúde da planta e variáveis climáticas foram adequadas para a produção. O coordenador do Laboratório GAAF professor Carlos Antônio da Silva, que é doutor em agronomia, com a sua equipe desenvolveu o SojaMaps. Segundo ele, Mato Grosso plantou na última safra 12.070.347 hectares, com um aumento de 464.215 hectares em relação à safra anterior. Isso demonstra um aumento de 4%. Essa é já uma resultante de uma série de mecanismos e algoritmos que a gente vem desenvolvendo aplicado em imagens orbitais, imagens oriundos de satélite, desses sensores. E aí, com esse desenvolvimento, desses cálculos matemáticos que nós realizamos aqui, a gente conseguiu detectar, então, e colocar todas as áreas de soja em evidência nessas imagens. Então, a gente busca essas áreas que foram completamente cultivadas com a cultura da soja e colocamos já para o público em geral dentro da plataforma SojaMeps. Então, todas essas áreas são geocodificadas, elas têm latitude, longitude, e isso pode ser monitorado ao longo desses últimos anos safras. Pelo SojaMeps, foi possível identificar os municípios que plantaram mais sem a necessidade de derrubar nenhuma árvore, simplesmente otimizando e avançando em áreas com certo grau de degradação, enquanto outros municípios tiveram uma redução de área. Mas, na sua maioria, o estado do Mato Grosso vem evoluindo e aumentando as suas áreas de soja, que foi o que a gente pôde observar nesses mapeamentos dos últimos anos safras. Para você ter uma ideia, do ano safra 20, 21 para 21, 22, nós tivemos um aumento de quase 12% no aumento das áreas, e da safra 21, 22 para 22, 23, um aumento de 4% no tamanho da área total no estado de Mato Grosso, cultivado com a soja. A gente tem, por exemplo, municípios que têm uma expressividade um tanto quanto exponencial, vamos dizer assim. Se a gente pega o município no norte do estado de Mato Grosso, Alta Floresta, por exemplo, nós tivemos um município que na safra 19, 20, plantava-se 20 mil hectares de soja, e atualmente na 22, 23, 70 mil hectares de soja. Existem áreas degradadas que estão absorvendo esse aumento dessa área de soja. Se a gente olhar esses municípios que tiveram um boom, principalmente aqui na região norte, a gente vê que as áreas degradadas ou pastagens, até mesmo pastagens que não estavam degradadas, elas deram lugar à cultura da soja. isso é um número essencial para a gente poder monitorar como que está ocorrendo essa expansão, a questão da economia, importação, exportação, tudo isso, o censuramento remoto, esse trabalho que a gente vem fazendo, ele contribui para isso. A gente hoje tem bancos, ONGs, instituições federais, estaduais, municipais, prefeituras, empresas que utilizam a plataforma SojaMaps para poder entender esse avanço do aspecto da cultura. São números expressivos, objetivos, porque até então nós tínhamos os levantamentos das áreas de soja de forma subjetiva e os números juntamente com a geolocalização dessas áreas e o censuramento remoto traz essa objetividade para a gente quantificar as áreas cultivadas. Existe uma oscilação do tamanho das áreas cultivadas dependendo do município. Então, nós podemos ver municípios que tiveram um aumento expressivo, 30%, 40%, mas eram municípios que já plantavam de 1.000 a 1.500 hectares e pularam para 2.000, 2.300 hectares de soja. Aqueles municípios que já são muito consolidados como Querência, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, eles tendem a ter uma manutenção da sua área com uma pouca variação, porque já não existe para onde ocorrer mais essa expansão devido ao tamanho do município. E quando eu falo município, eu estou levando em consideração a área política do município mesmo. De acordo com o professor, ainda não foi colocado na plataforma a produtividade das áreas, mas é possível identificar algumas variáveis por meio de sensores. O quão seco aquele local está com base nos últimos 30 anos de chuva, nós também colocamos evapotranspiração, que é uma variável importante principalmente para a cultura da soja e para outras culturas também. E nós colocamos também algumas variáveis chamadas índices de vegetação, que a gente consegue ver como que está o comportamento da saúde e que isso está intimamente ligado também com a umidade e a quantidade de biomassa que nós temos ali no local. Então, algumas variáveis elas já compõem ali a plataforma SojaMaps atualmente. Hoje nós temos estudos científicos aqui no laboratório onde nós conseguimos identificar o genótipo que está sendo cultivado. Então, nós temos estudos com dados hiperespectrais, que são sensores muito sensíveis, vamos dizer assim, a radiação eletromagnética identificando centenas de bandas espectrais. Então, a gente consegue detectar e acompanhar se aquela variedade é A, B, C ou D. Então, a gente está conseguindo agora fazer essa identificação e estratificação, seja uma variedade convencional ou mesmo transgênica. O estudo vai além. É possível identificar o fluxo de dióxido de carbono estocado no solo das lavouras. Atualmente, nós temos feito alguns estudos com satélites, mas pegando principalmente a biomassa. E, em loco, nós temos equipamentos científicos que a gente vai até o local, dessas áreas cultivadas e mensuramos qual que é o fluxo de CO2 nesse solo, nessas áreas. Mas ainda são estudos que estão em andamento. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco. A repórter Caile Rodrigues visitou uma escola que tem uma horta que é cuidada pelos professores e os alunos que estudam no local. A atividade desenvolvida na horta, que, inclusive, tem de tudo um pouco, é o ponto de local de muita aprendizagem. Confira. Ter uma horta para cuidar, muitas das vezes, pode ser apenas um hobby. Pode servir como uma forma de complementar a renda ou mesmo subsistência para a família. Nesta escola municipal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a horta, construída há oito meses, serve como um laboratório de aulas práticas de diversas disciplinas, que são lecionadas em sala de aula. Na verdade, a horta é um adendo do laboratório. Eu falo que a horta é o nosso laboratório vivo, porque aqui a gente tira muito recurso para a aula, por exemplo, em vertebrados. A gente vem, pega a minhoca, pega a lagartinha que deu na rúcula, leva para o laboratório, eles olham no microscópio, a gente ensina a morfologia também desse animal que deu na horta, o caramujinho, a borboleta, vários recursos que a gente consegue ligar o laboratório com a horta da escola. Você estava comentando que nessas aulas práticas tem crianças que nunca nem provaram uma rúcula. Como que é essa experiência? Teve muita criança, muita criança, principalmente dos pequenininhos que foi bem-mestre passado, primeiro ao terceiro aninho, vários, professora, eu nunca comi rúcula, eu falei, então hoje você vai comer. Aí gostou, gostaram, muitos gostaram, eu expliquei, o importante do vegetal verde escuro, aquela coisa toda, e muitos não tinham na vida colocado uma rúcula na boca. A horta é irrigada por aspersão. Duas vezes ao dia é ligado o sistema. O Gustaf participou desde o início da elaboração do projeto, que abrange desde os pequenos até o nono ano. Acho muito interessante que eles estão fazendo, pegando as crianças do pré, do sexto, desde o início, porque é algo muito interessante, muito bom, principalmente porque vai que tem alguém que quer seguir carreira na agronomia, isso é muito importante. Pelo menos, uma vez na semana, os alunos de cada turma vêm para a horta. Aqui, eles colocam a mão na terra, ajudam os professores a semear, a cuidar dos legumes, verduras, hortaliças, e o resultado é esse aqui, uma horta bonita de se ver. A gente não coloca nada químico para formigas, para lagartas, a gente sempre faz tudo natural. A nossa ideia é fazer 100% orgânica, até para os alunos entenderem a importância disso, de não ficar aplicando venenos. Então, a gente faz o extrato, geralmente utilizamos o extrato de fumo ou flor de primavera para repelir lagarta, para formigas, para fungos, coxonilhas, que dão nas hortaliças. Então, a gente desenvolve esse extrato lá no laboratório, junto com os alunos, mesmo eles fazem, depois nós trazemos eles aqui, eles aplicam esse fumo e acompanham para ver se vai resolver, se vai repelir. A gente teve um caso aqui, as nossas rúculas, é claro que tem uma perda, não tem como a gente salvar 100%, mas isso também é importante para eles entenderem, a questão da ciência, de desenvolver ali todo um acompanhamento para ver se realmente o extrato vai funcionar. Em uma época que se fala tanto de preservação, trabalhar a importância da conservação, do cuidado com o meio ambiente nas escolas, é fundamental. O feedback não é difícil de notar. A gente cuida um pouco das alfaces, das folhas, aí a gente vai, tira os matinhos, os caracóis, porque tem caramujas, que tem muitos aqui, e a gente aproveita e dá uma olhada se falta alguma coisa, nutrientes, se o solo está bem. O que você mais gosta quando você vem aqui com os amigos na horta? Plantar. É a parte mais legal da horta. Quando a gente vem, é bem divertido para plantar. Mexe na terra? Mexe, bastante. Fica com a mão preta, igual essa daqui. Igual essa daqui? Ah, tá. Aí, mais é legal, depois a gente lava a mão e a gente vai para a sala. Na sala de aula, no laboratório da escola, a didática faz parte da ciência pedagógica. O que você vê ali no microscópio? Nós vemos caramujo, minhocas, um monte de coisas legais. Eu gosto muito de aprender os solos aqui no laboratório. A gente vê no microscópio, a gente vê algumas coisas na televisão. A gente já aprende bastante coisa aqui no laboratório. É muito importante tudo isso, porque quando vem com os alunos aqui, eles estão mexendo na terra, vão pegar essas sementes desde o início. Então, é muito importante, porque eles estão conhecendo desde a base até chegar na produção final e saber que quando chega lá na casa dele, não é pronto que chega. Teve todo aquele processo antes. Então, é importante, porque daí pode sair alguns futuros profissionais nessa área, de estar desenvolvendo para a agronomia do nosso país. Antes de terminar essa reportagem, eu não poderia deixar de falar com o Pietro, até porque ele deu uma verdadeira aula para todos nós. A gente ajuda, a gente colhe, a gente aduba as plantas. Daí, com esse trabalho, a gente consegue ajudar na escola e com os nossos alimentos. As minhocas, elas fazem bem, mas os caramujos não fazem por causa que eles transmitem doença e eles comem as plantas. Os cogumelos também fazem por causa que eles ajudam a planta. E o dia, então, de vir na horta acaba sendo uma diversão para você e para os amigos? Sim, para mim, eu gosto de vir aqui. Para mim, eu vim todo dia. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Agropecuária CFM está preparando mais um mega leilão que completa esse ano 25 anos de muita tradição. Pelo segundo ano consecutivo, o leilão vai ser realizado no Terra Nova Eventos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Serão ofertados 400 touros SEIP com realização da Central Leilões e você vai ver agora no quadro Grandes Criatórios produzido pelo repórter José Cunha a importância das matrizes que dão base ao rebanho. Acompanhe. No próximo dia 3 de agosto, a Agropecuária CFM vai abrir o calendário de vendas do ano 2023 com os 400 melhores touros CFM da safra 2021 em mais um mega leilão. Todos os animais ofertados já vão com o Certificado Especial de Identificação e Produção SEIP, Exame Andrológico e DEPs assistidas por genômicas. E tudo isso, é claro, faz parte de um rigoroso processo de avaliação genética de uma marca que sabe o que faz e produz animais que vão de encontro as principais características econômicas que o mercado exige. O que a gente coloca no mercado hoje carrega na verdade um pouco de nossa história. A CFM teve seu início no frigorífico e as fazendas vieram numa sequência. As fazendas vieram numa sequência para produzir boi para o frigorífico. Quer dizer, o negócio foi montado desde a sua origem visando o produto final, visando aquilo que o mercado consumidor interessava através do frigorífico. Então, a base do nosso negócio sempre foi produzir um produto adequado ao mercado e para isso, ao longo desses mais de 40 anos de seleção do Nelore CFM, nós fomos fazendo alguns ajustes, mas sempre buscando priorizar o resultado financeiro da atividade como um todo. Porque, claro, que nós gostamos muito do trabalho com a pecuária e esse é nosso negócio, é isso que a gente sabe fazer, mas o negócio tem que ser sustentável, o negócio como negócio ele tem que ser lucrativo, ele tem que ser interessante para a empresa. Então, a gente está sempre buscando e sempre selecionando as características que realmente a gente acredita que vai trazer resultado financeiro para a empresa. E para produzir touros com tanta qualidade, capazes de trazer esses resultados financeiros, a CFM acredita que o trabalho começa alicerçado em uma base de matrizes bem construídas. E aqui atrás estão algumas das matrizes que dão base ao rebanho da CFM produzindo os touros como esses que serão ofertados no Mega Leilão 2023. Mas para que uma fêmea dessa permaneça no rebanho, ela também passa por criteriosos processos de avaliação. Um animal que não consegue cumprir essas etapas é obviamente descartado. Desde 1980 que nós selecionamos para fertilidade. Então qualquer vaca que não emprenhou na CFM sai do nosso negócio. Se essas vacas estão no nosso rebanho hoje, certamente aqui tem vacas de várias idades. Então tem fêmea que emprenhou a primeira vez aos 14 meses, tem fêmea que emprenhou a primeira vez aos 24. Depois que ela emprenhou, ela entra no nosso sistema de produção normal e tem que produzir e desmamar um bom bezerro todos os anos. senão elas não estariam aqui. Então esse grupo de animais representa a base do nosso rebanho de matrizes que produz os touros que estarão disponíveis aí agora no próximo dia 3 de agosto. Professor Bento, agora nós estamos aqui com um lote que vem chegando aqui de novilhas de 20 a 22 meses que passaram por um desafio de serem emprenhadas aos 14 meses. Isso reflete muito nesse trabalho de percocidade sexual que a CFM faz com o gado aqui. A CFM em 1992 começou a desafiar as novilhas aos 18 meses com resultados interessantes. Foi percebido que vários touros importantes na época deixavam filhas prenhas quando desafiadas e outros não. Em 94 isso passou a ser feito aos 14 meses para evitar uma estação intermediária de nascimentos. Nós estamos aqui diante de 700 novilhas ao redor de 20, no máximo 21, 22 meses. Todas prenhas, 69% de prenhas com apenas uma inseminação. Todas elas recriadas a pasto sem superalimentação. Esse desafio nessas condições corresponde à condição que os touros da CFM são vendidos para funcionar. Essa precocidade sexual está aqui. hoje uma parcela muito importante da reposição de vacas anual da CFM vem de precocinhas. E a gente pode afirmar sem medo nenhum que praticamente metade das vacas CFM hoje em atuação tem genética de precocinhas. Isso é de extrema importância porque encurta o ciclo uma precocinha ao contrário do que dizem que está gestante nessa fase atrapalha o crescimento não atrapalha o crescimento elas produzem em média 0,7 bezerros a mais na vida e todos os anos na cabeceira do sumar de touro na cabeceira dos leilões tem filhas de primeiro parto de precocinhas que foram inseminadas na primeira estação de monta dos tourinhos CFM. Essa fertilidade ela se reflete em produtividade na fazenda ou seja você tira praticamente uma categoria de recria esperando a estação de monta você faz isso em quase metade da reposição da CFM está aqui a prova de que a coisa funciona não alterou o crescimento dessas fêmeas os seus bezerros são fantásticos tanto é que são cabeceira de leilão e mostra o encurtamento do ciclo que na realidade significa produtividade da pecuária de corte precocidade sexual associada a um trabalho de 40 anos da CFM de descarte de toda a vaca que não emprenha significa que a CFM oferece dentro da raça anelor dentro dos programas de seipe fertilidade e precocidade sexual sem artificialismo touros melhoradores que exprimem o máximo de uma genética de ponta voltados para gerar produtividade e rentabilidade em qualquer rebanho no país é isso que a CFM vai oferecer para você no mega leilão que neste ano completa 25 anos o mega leilão agora 2023 nós estamos trabalhando com a safra 21 a safra 21 como pode ser percebido na fazenda é atestado pelos gráficos pelos números pelos comentários do professor Bento a melhor safra que nós já produzimos então o grande destaque do dia 3 é o melhor que nós temos é o melhor que nós temos da safra 21 esse ano o leilão vai ser no dia 3 de agosto no Terra Nova Eventos aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul um leilão presencial mas como sempre ao longo desses 25 anos com a transmissão pelo canal do Boi então fica aqui o nosso convite vem até Campo Grande participe conosco desse grande dia desse grande evento a partir das 13 horas horário de Brasília mas se você que nos acompanha não pode estar aqui em Campo Grande nesse dia nos acompanhe pelas lentes aí do canal do Boi e com certeza você vai ter a oportunidade de fazer grandes negócios acessando o que nós temos de melhor da safra e com condições comerciais que realmente nós só conseguimos colocar no mega leilão para viabilizar essa venda de 400 touros individuais os lotes individuais então nós vamos estar preparados para atender quem precisa um touro quem precisa de 50 touros e 100 touros nós vamos estar preparados para isso e para fazer isso para vender 400 touros em uma tarde que é o que a gente tem feito nós temos várias condições comerciais que terminam sendo extremamente interessantes para o nosso cliente então anote na sua agenda Mega Leilão CFM edição 25 anos uma mega oportunidade para você adquirir uma mega genética e mudar de vez a cara do seu plantel é dia 3 de agosto a partir das 13 horas horário de Brasília realização central leilões transmissão canal do participem do bom dia produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso whatsapp novo número para você viu 67992647810 estou esperando sua mensagem não esquece o nome e a cidade de onde você está falando daqui a pouco a gente volta são 9 horas e 22 minutos horário de Brasília bom dia produtor está de volta eu te convido a ir junto comigo acompanhar a cotação do boi gordo com apuração da Scott consultoria é claro que você já sabe mas não custa lembrar são preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural nós vamos começando pela região sudeste os números vão entrando aqui na tela são preços mínimos que para a manhã de hoje não registram nenhuma variação Barretos e Arassatuba vem a 234 reais como você observa aí na sua tela Belo Horizonte o Triângulo Mineiro vem cotado a 214,50 o Sul de Minas Gerais a 212 reais o Norte do Estado de Minas Gerais a 214,50 o Rio de Janeiro vem a 219,50 reais o Espírito Santo cotado a 200 reais são os números que você observa aí na sua tela caminhando para o Sul do Brasil a partir de agora eu atualizo para você como fica a região sul noroeste do Paraná vem a 244,50 não tem mudança o oeste de Santa Catarina vem a 269 reais também sem mudança o oeste do Rio Grande do Sul a 8,85 reais o preço pago pelo quilo cenário igual ao de ontem e em Pelotas também no Estado Gaúcho Rio Grande do Sul o valor pago não tem mudança é 8,30 reais vamos dando sequência essa primeira tela do centro-oeste a partir de agora e assim a gente vai atualizando para você olha só Goiânia vem a 216,50 reais o sul do Goiás vem a 219,50 entrando em Mato Grosso do Sul nós temos a capital Campo Grande a 234,50 Dourados também no Mato Grosso do Sul a 237,50 e por fim Três Lagoas que registra variação de queda na manhã dessa quinta-feira tem queda de 5 reais a rouba então sendo cotada em 234,50 reais vou mais um pouco para frente vou mostrar para você a segunda tela do centro-oeste o Mato Grosso aí para você Cuiabá vem a 210 reais o norte do Mato Grosso tem alta de 3 reais chegando a 210 o sudeste do Mato Grosso não muda fica em 214,50 e o sudoeste do estado do Mato Grosso fica a 210 reais são números que também não tem registro de variação para amanhã desta quinta-feira a gente caminha mais um pouco é hora de falar do nordeste do Brasil o nordeste do Brasil vem cotado no Alagoas a 244,50 cenário que não muda o oeste da Bahia a 212 reais também sem mudança para amanhã desta quinta-feira a Bahia na região sul também não muda 205 reais agora nós temos um cenário de variação com queda de 2 reais no oeste do estado do Maranhão fazendo com que o valor referência da Arroba naquela região seja de 198 reais é um cenário de mudança então que a gente registra na manhã de hoje vamos mais um pouco para frente assim a gente já vai caminhando para o encerramento é hora de falar do norte do Brasil começo destacando para você o Acre que tem o seu valor referência em 197 reais você aí de casa meu amigo pecuarista lembra que esse número não muda há um bom tempo está intacto Redenção no Pará tem alta de 2 reais dessa forma a Arroba chega ao valor de 202 reais agora Marabá no Pará vem a 205 igualmente a Paragominas no Pará ambos permanecendo em 205 são cenários que não apresentam variação nos últimos dias Rondônia região sudeste cotação a 210 reais o sul do Tocantins vem a 205 reais por fim eu destaco para você o norte da região do estado do Tocantins que também vem a 210 reais sem registrar variação na manhã de hoje para dar sequência aqui nós vamos ver agora como fechou a cotação do Bizerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria do Tocantins e nós recebemos pelo nosso WhatsApp um vídeo do Aparecido Pelegrini do município de Deodápolis interior de Mato Grosso do Sul de um tamanduá lá na propriedade dele olha que imagem bonita faça igual o Aparecido mande sua mensagem para a gente aqui também no Bom Dia Produtor nós vamos exibir aqui na nossa programação você está aí na sua casa aproveita e encaminha para a gente não esquece o seu nome e a cidade onde você está falando Aparecido manda essa mensagem para a gente direto de Deodápolis nós vamos ouvir um trecho do vídeo não vai para asfalto não bicho está coçando as costas né rapaz não vai para asfalto não bicho bom demais meu amigo Aparecido obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor um excelente dia para você e para você aí de casa muito obrigado pela sua audiência lembrando que amanhã a partir das 8 horas tem Bom Dia Produtor aqui no canal do Boi e eu estou esperando você com as melhores informações que movimentam o agro dentro e fora do Brasil daqui a pouco a edição de hoje vai estar disponível no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever e ativar as notificações para receber todas as atualizações que vão também para o portal sba1.com estamos no SBA Play e ainda no Instagram arroba canal do Boi obrigado pela sua audiência excelente quinta-feira para você até amanhã tchau tchau e aí e aí Tchau, tchau.